Bom, meu celular cortou o vídeo em função da bateria fraca, então eu corri lá, peguei uma extensão só para poder continuar, para não ter que fazer isso mais tarde, por causa do volume. Bom, esse é meu crafter velho de guerra, está todo empoeirado, está na fila da regulagem, mas ainda não deu para pegar hoje. Então agora vamos achar um volume que ele não apete, como um louco. Então só para ajudar um norte, Carlos, o volume do violão está equivalente ao 3, está muito baixo, está praticamente todo flat. E o amplio continuando o 3. Eu vou abrir o reverb, porque imagino que é o maior interesse, o som do violão com reverb, com a audiência para você tocar. E o amplio continuando o 3. Vamos aumentar um pouco o reverb aqui para o 7. Abri um pouco mais o volume, ok? Porque eu senti alguma oscilação. Então, vamos lá. Eu senti uma oscilação de volume de novo. E o reverb no máximo. E o reverb no máximo. E o reverb no máximo. Aproveitando que ele saiu um pouco da afinação para falar, porque senão eu fico tocando igual a idiota. Seguinte, cara. Volume ele tem. Para encarar um bar com 200 pessoas, eu não vou conseguir abrir aqui para te dizer. Mas aqui dentro está muito alto. Alto no nível. O gato está correndo assustado com o som. Então, o que normalmente não ocorre. Eles ficam deitados e de boa. Já subiu, já sumiu. Então, volume eu acho que tem. O limpo dele eu achei muito legal. Acho que é um limpo bem transparente. Deu para ver isso com as guitarras. Com o violão também ficou super bonito com o reverb. O drive eu acho um pouco fechado. Acho ele muito grave. É muito fechado mesmo. Eu vou pegar mais uma vez a guitarra, até porque acabou virando outro vídeo, já que o celular parou. E não vou pôr drive no violão que ele vai ficar pitando como um maluco, né? Então, só para dar uma linha de comparação para você. Deixa eu só me assegurar que o vídeo ainda está gravando, para não ficar gravando igual, idiota. Ok, ainda temos gravação. Então, limpo, né? Vou deixar o reverb aqui, vai, no meio termo, no 4. É o que eu vou fazer, só para precar o som. Vou ligar um drive daqui, externo. Agora eu volto com o 3. E agora eu vou voltar para o canal de drive. Vou pôr no meio, vai para ser justo. Está no 3, drive no meio, tudo no flat. Então, isso é excelente para você tocar em volume de espaço. Você está no quarto, geralmente o tempo está no quarto. para a projeção de grave. Alto, eu não sei como ele se comportaria, se ele teria esse grave excessivo. De qualquer forma, aí sim, você pode começar a brincar com os nobes. Eu já tinha feito isso, então vou pôr de um jeito que eu lembro, que eu achei mais legal. Vou abaixar o volume, que com certeza aumentou. De qualquer forma, tudo ii mei 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 mei. E assim? Então, está tudo no meio, tudo ii mei mei mei. Então, eu vou pegar aqui. E aí? Então, eu vou pegar aqui. E vou voltar A última coisa que eu vou fazer Drive do pedal Muito menos ganho Com certeza Não vou ficar aqui girando lâmpada Caçando um ganho parecido Me parece que a quantidade de ganho Está equivalente Está no 1 Agudo está no 10 Médio está no 6,5 O grave está no 3 Então ele tem bastante grave Como eu disse É uma qualidade para inúmeras situações E pode ser ruim em outras Então seria uma questão de analisar Com relação ao volume Eu acho que ele até aguenta Fazer apresentação Ensaio Afins Mas usar sem microfonação Não sei se é uma boa saída Porque você vai usar tudo No máximo Então Não acho Acho que você vai forçar demais Só para você ter uma ideia Eu não vou tocar Que o volume está no meio É alto, cara Mas é isso Desculpa O vídeo ficou imenso Mas eu acho que dá para dar um Um norte aí Para você Escolher Você querendo Sempre você me avisa A conversa do meu cliente Que está vendendo E nos falamos, ok? Então Acho que eu não esqueci de nada Qualquer coisa Quem estiver assistindo o vídeo Se tiver dúvida É só perguntar para o YouTube Que eu costumo responder rápido, ok? Obrigado pela oportunidade Paulo, obrigado pelo amplificador Eu sei que Talvez esteja te fazendo falta Se você for tocar na igreja Ou algum do tipo Então obrigado Pela paciência Para gravar o vídeo Para esse meu cliente E Carlos, obrigado pela oportunidade Se você não pedisse Eu não ia fazer Um vídeo tão longo E esmiuçado Geralmente meus vídeos São um pouco mais rápidos Mas é isso Chega de falar Obrigado Boa noite Se cuidem aí Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite